É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Ah, amigo dele, Gomes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Ela é foda, ela é foda, caralho, ela é bero, caralho Ela branca, ela mete E o View Brothers, ela mete É que tá que ela mete O View Brothers, ela mete É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Pra conquistar você Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, met, ela brota, ela met Oi, met, met, met A treta que ela met Oi, met, met, met A treta que ela met Oi, met, met, met A treta que ela met Oi, met, met, met Oi, met, met, met A treta que ela met Oi, met, met, met Ela é foda, ela é foda Cê tá porcê me machuca piroca Ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda Cê tá porcê me machuca piroca Ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda É que tá que ela mete Oi, mete, mete, mete Ela brota, ela mete Oi, mete, mete, mete É que tá que ela mete Oi, mete, mete, mete Ai, 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 que delícia Caralho, puta que pariu Alemão ficou até com os vés depois de escutar essa Bele Gomes do Youtube Comedor de perereca Obrigado.